Música Minha filha, é melhor você não dizer nada, deixa que eu e a professora falamos. Minha filha, é melhor você não dizer nada, deixa que eu e a professora falamos. Minha filha, é melhor você não dizer nada, deixa que eu e a professora falamos. Minha filha, é melhor você não dizer nada. Minha filha, é melhor você não dizer nada. Minha filha, é melhor você não dizer nada, deixa que eu e a professora falamos. Minha filha, é melhor você não dizer nada, deixa que eu e a professora falamos. Minha filha, é melhor você não dizer nada. Nossa, será que elas não sabem que é proibido esmaiar um parceiro? Se Vossa Majestade permitir, eu explico. Se Vossa Majestade permitir, eu explico. Sua filha sabe muito bem explicar sozinha. Fale, menino, é mais pela carta da bruxa? Não sei o que ela diz na carta, mas provavelmente deve ser que uma pessoa coloriu a casa dela. Como sabe? Sei, porque quem coloriu fui eu. Propriamente, eu colori a chuva e a chuva coloriu a casa dela. Como? Você coloriu a chuva? Não estou entendendo. Isso mesmo. Coloria a chuva de diversas cores. E as mortes lá da terra acharam a chuva maravilhosa. Ele está sonhando. Por que isso que essa menina está dizendo que só pode ser um sonho meu? Não é sonho não, Majestade. Não é sonho não, Majestade. Eu, justamente, não gosto de sonhos. Em vez de sonhar com um leão dobrado, eu prefiro não fazer um leão dourado. Menina, o farmacêutico fez aquele leão que está vendo ao pé de mim? Não, aquele não foi o que eu fiz. Aquele foi a professora de paleontologia. Um dia em que vamos lá, Majestade, nós fomos lá e descobrimos que ele morava no Itaco. Do dia em que vocês foram aonde, menina? Ao Horizonte. Impossível! Eu sou de um lugar para se ver de longe. Qual é o lugar, parzinho? Por que, Majestade? Porque a família acabou-se. Nossa Majestade, queira me desculpar, mas tenho uma opinião para dar sobre esse assunto. Não dou licença nenhuma. Sente-se imediatamente. Levanta-se dessa opinião imediatamente. E aí? Eu sou de uma das pinças de hoje. Eu estou de uma das pinças. Obrigado. Aí, ó. Aí, ó. É a primeira das espadas e a primeira dos horizontes, não é? Até eu já estava gostando desse livro pra falar na verdade. Obrigado. Não há nada mais bonito que inventar a liberdade, e só tem a vida alegre, quem sabe dessa verdade. Parabéns ao teatro, a fada que tinha ideia. Parabéns. Agora, nós vamos só aguardar para os contra-regras entrarem em ação. Pessoal, nós precisamos de ajuda para desmontar o teatro. Parabéns, Edna. Parabéns aos alunos. Neste momento, enquanto nós... ...de rodar no cenário, os nossos alunos do segundo ano... ...tres...